Xipala Pala Info, edição 10 de março. A OMS define a saúde oral como um estado livre de dores crónicas na boca e no rosto, de cancro oral e de garganta, de infecções e feridas orais, de doença periodontal de cária dentária, de perda dentária e outras doenças e distúrbios que limitam a capacidade de um indivíduo morder, mastigar, sorrir, falar e bem-estar psicossocial. Porém, estimativas da World Dental Federation indicam que as doenças orais se encontram entre as doenças crónicas mais comuns a nível mundial. 90% da população mundial está em risco de algum tipo de distúrbio a nível oral, das lesões de cária, doenças periodontais e cancro oral. Rádios comunitárias integradas no Projeto ASAS produziram programas radiofónicos interativos sobre problemas locais relacionados com a igualdade de género para marcar o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. A iniciativa aconteceu em parceria com a Gadogen no âmbito das visitas de mentorias que a equipa da Gadogen realizou às rádios comunitárias de Maputo. Perto de 5 milhões de crianças de todo o país serão vacinadas contra a poliomielite até o final do presente ano, anunciou o Ministro da Saúde. A medida surge em resposta à eclosão desta infeição no Malaui, país vizinho, revelou o Ministro da Saúde, Armindo Tiago. As províncias de Niassa, Tete, Zambésia, Manica, Cabo Delgado e Nampula serão as primeiras abrangidas pela campanha, que prevê a vacinação de pelo menos 2 milhões de crianças até aos 5 anos, entre março e abril. Sabia que comer feijões, grão de bico, lentilhas, soja e amendoim traz muitos benefícios para a saúde? Estes alimentos melhoram o funcionamento do sistema digestivo, ajudam no crescimento, aumentam a capacidade do nosso corpo de lutar contra doenças e previnem da anemia. São ricos em proteínas e vitaminas. Asegure o consumo regular destes alimentos para toda a família, principalmente para as crianças, mulheres grávidas e latentes.